Estamos aqui na 15ª DEP, onde o 3º PEPESC prendeu um marginal furtando uma bicicleta no setor Pessu. Subtenente Ethelmo, como é que foi toda a dinâmica dessa ocorrência até chegar à prisão desse vagabundo aí? Na realidade, nós fomos acionados pelo Copom para atender uma ocorrência de furto de bicicleta na QNP-16. Em determinado mercado aí, segundo informações passadas aí para a nossa guarnição, no local lá havia um elemento detido, elemento detido por populares, pois o mesmo havia acabado de furtar uma bicicleta. Deslocamos até o endereço passado para a gente, né? E ao chegar lá, esse elemento já se encontrava lá cercado por umas 30 pessoas. Alguns populares lá, mais exaltados, já tinham dado uma taca nele. A taca que era para dar em três, deram só nele. Tanto é que após todos os procedimentos, a gente teve que levá-lo primeiramente ao hospital para receber os primeiros atendimentos e posteriormente trazer para a delegacia aí para fazer o resíduo da ocorrência. Tem marginal que corre da polícia, né? Mas isso aí deu graças a Deus que a polícia chegou. Isso não é algo de pior que tinha acontecido com esse vagabundo, né, subtenente? É verdade, isso aí deu sorte, foi muita sorte. Se a gente demora, se é um trânsito mais complicado como tem aí no Distrito Federal, ele tinha realmente apanhado muito. E na realidade ele tomou um ataque, mas com certeza ele tinha apanhado muito mais. O pessoal lá, todo mundo exaltado lá, todo mundo querendo dar, realmente dar umas pancadas nele. Cada um querendo dar uma porrada, se a gente não chega, realmente a situação dele teria ficado mais difícil. Subtenente, o vagabundo aí tem várias passagens pela polícia, né? Cara, esse cara tem várias passagens. Ele tem passagens por homicídio, tráfico, roubo, furto, Maria da Penha, tem várias passagens. É confirmado por ele mesmo, ele mesmo confirmou. Até informei para ele, eu falei, cara, tu com a tua idade aí, meu irmão, fica andando nessa vida aí, tu não tem... Será que o tanto de cadeia que tu puxou aí, será que não foi suficiente para tu seguir um outro caminho na vida? Diz que já está nessa mesmo e vai ficar. Diz que já está nessa mesmo e vai ficar.